Diretamente da cidade de Marataíse, nesse ano extremamente histórico aqui para o município, uma eleição fora de época em que toda a cidade ficou traumatizada com a política que trouxe um escândalo simplesmente para o estado do Espírito Santo e para o Brasil. Hoje o município corre atrás do novo gestor, do novo prefeito. E nós vamos conversar agora que ele, que é uma das maiores referências políticas e partidárias, eu quero que o nosso candidato do município se aproxime para cá. Olha essa câmera aqui, por favor, olha lá. Mais um pouco para cá, por gentileza. Candidato, é um prazer estar aqui no seu município. Nosso canal é o Giovanni Braga TV, um canal no YouTube. Nosso objetivo geralmente é fazer um recorte sobre as ações sociais, culturais do nosso estado. Eu pergunto para o senhor como que é participar de um momento eleitoral conturbado, em crise, em que eu posso julgar em que a sua comunidade sofre um trauma por perder os gestores anteriores e agora vocês estão na corrida para assumir a prefeitura. Como que é esse trauma para toda a comunidade? Como que é enfrentar essa eleição agora? Bem, essa eleição para nós é uma eleição que nós temos de dizer para o povo de Itapemirim, que enfrentamos com muita sabedoria... Eu vou pedir para o senhor segurar aí falando, por favor. É uma eleição que temos de dizer para o povo de Itapemirim, que enfrentamos uma política com calma, com responsabilidade, com respeito, porque Itapemirim hoje, quando se trata de doutor Antônio, nós temos projetos para desenvolver o nosso município. projetos esses na área da agricultura, na área da educação, da saúde. Então nós estamos tranquilos em relação a esse momento que Itapemirim está passando. Itapemirim é um município que tem uma importância econômica dentro do Estado do Espírito Santo. E para quem não conhece, chegando aqui, sente um certo provincianismo. Não estou dizendo que o município é provinciano, que o município não tem seu valor. Mas é uma cidade pequena, com mais de meio bilhão de verba. O que é feito com essa verba que não faz esse município tão bonito crescer, desenvolver e investir em turismo? Enfim, a pergunta, para onde vai parar esse meio bilhão, prefeito, candidato? Olha, eu só posso dizer a partir do momento que eu entrar. O passado, não nos responsabilizamos, nem temos que falar do passado. E sim, do futuro. E na nossa administração, nós vamos tratar o município com respeito, com dedicação, com carinho, trazendo desenvolvimento e agregando valores para o nosso município. A população, a cada ano que passa, em cada eleição, fica mais perspicaz, fica mais assustado, com mais medo, pelo histórico de corrupção que tem o nosso país. Nesse momento em que vocês estão num momento eleitoral atípico, diferenciado, que nunca aconteceu, acho que é a primeira vez que acontece, você acha que o seu povo está mais com medo, está mais inibido, tem medo de ser enganado de novo? Como é que está o seu povo? Não, eu recebo com muita... recebo o nosso povo hoje tranquilo, um povo que quer mudanças, que quer desenvolvimento, que quer justiça, e nós estamos aqui para isso, para trazer respeito e valores de desenvolvimento no nosso município. E dizer o seguinte, que Itapemirim não é um município provinciano, é um município que agrega grandes valores, nós temos um valor cultural, um valor turístico muito grande, e nós vamos trabalhar na área do turismo, na área da cultura, fazendo com que os nossos valores sejam mostrados para o Estado e para fora do Estado. Quando eu digo provincianismo, eu me refiro a essa tranquilidade, essa calma. Agora, com essa verba toda que vocês têm, pensa-se logo numa cidade gigantesca, porque é muito dinheiro que circula numa cidade tão pequena. É por isso que o doutor Antônio está aqui hoje. Com a idade que tenho hoje, com o respeito e com o carinho que tenho da população, nós vamos fazer com que o município de Itapemirim seja conhecido aqui dentro e fora do nosso município também, fazendo o desenvolvimento chegar na capital. Doutor Antônio, quais são os seus apoiadores principais aqui? O povo. Algum político conhecido no Espírito Santo? Nenhum. Nós hoje temos o povo que é o nosso principal representante. Agora, o senhor é médico, o senhor é advogado. Fala um pouco sobre a sua formação acadêmica, doutor. Me formei na Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia, em Vitória. Já profissional desde 2005, trabalhando no nosso município, com dignidade e sempre trazendo o melhor da medicina para o nosso povo. Qual é a sua especialidade? Eu tenho pós-graduação em dermatologia. Agora, vamos tentar fazer coisa rapidinha para não tomar muito o seu tempo. O que você pretende fazer para a educação? Todas essas bases sociais que são principais. Educação, a saúde, a segurança. Qual é o seu projeto, a sua plataforma principal para a educação? Bom, vamos começar. A educação, para que eu possa conhecer a educação, eu tenho que sentar com os educadores, com os alunos e ver a necessidade de cada um deles. Pois eu não posso estar dizendo para a educação que vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem saber o que eles estão precisando. Nós vamos primeiro conversar com cada um, com cada setor. Quanto que ganha um professor aqui? Parece que é um dos melhores salários aqui. Realmente é um bom salário. Quanto que é? Não sei em média, mas é um bom salário. Agora, para a saúde? Saúde, nós hoje temos grandes propostas. Primeira, de fazer aqui no nosso garrafão uma UPA, onde nós vamos trabalhar num sistema de 24 horas, com ortopedista, com clínico, dentista e diversas outras especialidades. Lá também, no distrito de Itaipava, na sede, na vila também. Então, hoje nós temos três UPAs que nós vamos construir na nossa unidade de saúde. Já iniciando esse projeto a partir do dia primeiro que entrarmos na prefeitura. Doutor Antônio, e para o turismo? O turismo é o meu sonho. É o meu sonho. É ver esse nosso município hoje, brilhando. Você chegar no aeroporto internacional, lá do Tom Jumbi, como eu estive lá há pouco tempo atrás, e ver o nome do município pequeno, como Piúma. Eu acho que todo capixaba gostaria de ver o Espírito Santo. Não só Itapemirim. Quando o senhor fala que é seu sonho, a gente vê que o seu olho brilha, a fisionomia muda, a sua estrutura física muda totalmente. A gente percebe que é o seu sonho mesmo. É um sonho. Hoje, quando se fala da política de Itapemirim, eu não estou fazendo nada por mim. Gente, você que estiver assistindo aqui, eu estou do lado aqui do doutor Antônio, e quando ele falou de turismo, ele se emocionou. Me emocionei, porque Itapemirim tem coisas lindas. Esse município, ele é tão lindo, é tão lindo. Tem um Frade e a Freira, que está lá esquecido, por falta de uma rodovia até chegar lá em cima. Nós temos hoje o Monte H, que é uma coisa linda, linda, linda demais, que pertence a Itapemirim. Temos praias lindas, maravilhosas. Nós temos a Lagoa Guanandi, hoje, que é um patrimônio nosso, que poderia ser explorado melhor pelo turismo, né? O agroturismo, fantástico. Temos comunidades aqui hoje que tem... Você chega lá, você tem um doce, você tem um queijo, você tem o sabor da roça nessas comunidades. Só que eles não são conhecidos, não são valorizados. Por isso que nós precisamos trazer o povo para conhecer o que nós temos de bom no nosso município. Doutor Antônio, qual é a última palavra que o senhor dá para o seu povo, para essa eleição tão inflamada, 2022, aqui no seu município? Ficarem tranquilos, que nós vamos trabalhar para desenvolver o nosso município. Com dignidade, com respeito, fazer com que o nosso município cresça e tenha valores, valores esses, de desenvolvimento. Ó, doutor, eu vou deixar o cartão do nosso canal, um canal no YouTube, a Giovanni Braga TV. Eu peço que o senhor se inscreva, compartilhe. É um canal que a gente veio lá de Vitória para entrevistar os candidatos. É um momento histórico e eu espero que, pelo menos, a gente possa ter o orgulho de ter o seu nome aqui, a sua inscrição, a inscrição dos outros candidatos, a prefeitura, a gestão desse município. Sorte, eu desejo que o seu povo seja feliz com o gestor que foi eleito. Parabéns, eu lamento a todos vocês por esse episódio, em que um líder perde o cargo dessa forma e o povo é levado a uma nova eleição, de forma tão brusca, tão violenta, mas democrática. A democracia é isso. A democracia é saber que o Brasil hoje é um país democrático, um país que preserva os seus valores, a ética. E estamos aqui hoje para dizer que Itapemirim preserva a ética, os valores e a cultura, o turismo, a educação, a saúde. Nós temos valor para Itapemirim. Vem para cá, vem para cá. Eu convido vocês, em breve vocês vão conhecer Itapemirim como um município de muitas oportunidades, principalmente no turismo. Obrigado. Diretamente Itapemirim, eleição 2022. Meu nome é Giovanni Braga.